Fala aí, nerdaiada! Fala aí, marombada! Aqui é o Guima, estamos de volta aí ao canal Guimarães Souza. E qual que é o tema do vídeo de hoje? Gabaritado Matemática do Bombeiro 2019. Fica ligado, a gente vai resolver exercícios aqui e o Guima garante que dois deles estarão aí na sua prova do CBM-MG 2019. Então, pra você que enrolou, pra você que deixou a matemática de lado, gente, pega um caderninho agora, né? E vamos desenvolver essas questões juntos, né? Pega seu caderninho, eu vou passar a questão aqui, ela vai aparecer na tela pra vocês. Copia ela no seu caderno e tenta resolver. Não conseguiu? Dá o play aqui no vídeo e vê como fica a resolução. Vamos à primeira questão. Num grupo de 50 pessoas, 23 trabalham, 37 estudam e 20 trabalham e estudam. O número de pessoas que não trabalham e não estudam é 10, 17, 20 ou 23. Analisando a banca Fundep, eu observei que tem uma forte tendência para exercícios de conjuntos. Tanto envolvendo questões com dois conjuntos ou três conjuntos. Eles gostam tanto desse tipo de questão que eles colocam até na parte do raciocínio lógico, né? Porque raciocínio lógico eu divido assim, a lógica formal, né? Que tem os conectivos lá, se, então, se, somente, se, né? E tem a parte da lógica informal, que é a parte de conjunto, que às vezes é a parte de matriz, né? Então tem essa partezinha também. Então eles gostam tanto que além de colocar na parte do concurso que envolve matemática, eles colocam também na parte do raciocínio lógico. Então você tem que ir pra prova sabendo isso. E esse tipo de questão que a gente vai desenvolver agora envolve quantos conjuntos? Dois conjuntos. O gráfico sempre vai ficar da mesma forma. O que muda é a historinha, né? E como que fica o gráfico? Ó, a gente vai ter duas bolinhas, né? Com uma intersecção, com uma parte em comum entre elas. Aqui eu vou ter o conjunto A, aqui o conjunto B. E tudo a gente chama de universo, que é o total, que é o 100%. Certo? É o total, é o 100%. Então vamos lá. No nosso problema aqui, na nossa historinha, quem que é o A? O A pode ser pessoas que trabalham ou pessoas que estudam. Você escolhe. Então vamos colocar pessoas que trabalham. A vai ser pessoas que trabalham. E B vai ser pessoas que estudam. A, pessoas que trabalham. B, pessoas que estudam. E essa parte aqui do meio? Isso aqui é a intersecção. São pessoas que trabalham e estudam. E quem tá aqui de fora? Quem tá fora dessas bolinhas? São pessoas que não trabalham e que não estudam. Olha, gente, mas é isso que o problema tá pedindo? O número de pessoas que não trabalham e não estudam. Então é essa é a interrogação que eu quero saber. E como que a gente descobre? Vamos lá. Tem um pequeno segredo aqui. Tanto em questões de conjuntos com dois ou três bolinhas, você sempre vai começar pelo meio. Sempre começa pela intersecção. Então quantos fazem as duas matérias aí? Fala pra gente. E 20 trabalham e estudam. Então, ó. 20 trabalham e estudam. É a parte em comum dos dois. 23 pessoas trabalham. 23 pessoas trabalham. Gente, pessoas que trabalham é toda essa bolinha aqui, ó. Toda essa bolinha inclui quem? O 20. E ele fala que 23 pessoas trabalham. Se eu já tenho 20 que trabalham, tá faltando quanto? 3, ó. Toda a bolinha das pessoas que trabalham dá quanto? 20. 3, ó. 20 mais 3. Um detalhe bem importante. Em algumas questões aí, né, de vestibulares e concursos, eles podem perguntar pra vocês o que que representa apenas essa parte aqui, ó. Gente, essa parte é o somente. Essa parte é o apenas. Se perguntar na questãozinha assim, ó. Quantas pessoas somente trabalham? Quantas pessoas apenas trabalham? Vocês iriam responder quanto? 3, certo? Agora, quantas pessoas trabalham? Quantas pessoas trabalham? 20. E 3. Mas dentre essas pessoas que trabalham, tem pessoas que estudam. É essa que é a diferença. Então, se perguntar quantas pessoas somente trabalham, apenas trabalham, qual que é a nossa resposta? 3. E se perguntar quantas pessoas trabalham? 20. 3. Fica mesurado isso aí também. Temos lá que 37 pessoas estudam, ó. Toda a bolinha de estuda tem que dar quanto? 30 e 7. Nós já temos 20. Tá faltando quanto? Tá faltando 17. Por quê? 20 mais 17 vai dar quanto? 37 pessoas estudando. E quem seriam esses 17 aqui? Os 17 é quem, galera? É o somente. É o apenas. 17 pessoas. 17 pessoas apenas estudam. Somente 17 pessoas estudam. Elas só fazem isso aqui, certo? Tem que ficar ligado nisso aí, porque cai esse tipo de pergunta também nas provas. Finalmente, quero saber quantas pessoas não trabalham e não estudam. Gente, olha só. Foram entrevistadas quantas pessoas? 50 pessoas. Então, 50 pessoas é nosso o quê? É o nosso universo. Se eu somar tudo aqui dentro, tem que dar quanto? 50. Vamos somar tudo aqui? Vamos lá? 20 mais 17. 30 e 7. 37 mais 3 vai dar quanto? 40. Tudo aqui dentro tá dando 40. Pra dar 50, tá faltando quanto? Tá faltando 10. Então, 10 pessoas não trabalham e não estudam. Letra A. Observe a tabela que mostra o resultado de uma pesquisa de mercado feita por um sacolão para identificar a preferência de seus freguês na compra de legumes, verduras e frutas. Então, nós temos pessoas que gostam de legumes, temos pessoas que gostam de verduras e temos pessoas que gostam de frutas. Temos pessoas que gostam de duas e temos pessoas que gostam das três. Aí pergunta, o número de entrevistados foi 128, 151, 284, 385. Dá um pause aí e tenta resolver. Esse tipo de questão envolve o que novamente, galera? Envolve conjuntos. Só que agora nós temos quantos conjuntos? Três conjuntos. Então, você vai ir bisurado pra sua prova. Qualquer um dos dois que cair na sua prova, você vai saber resolver na hora. Então, se é três conjuntos, como que vai ficar o nosso diagrama aqui? Vamos ver? Você vem aqui, faz três bolinhas, com a intersecção entre as três. E, igual o de duas bolinhas, a gente faz o nosso conjunto universo, que é o total aí, certo? Então, a gente vem aqui, quais são os dados que nós temos? Nós temos legumes, verduras e frutas. O que muda é só a historinha, gente. Você vem aqui, ó, legumes, verduras, vamos simplificar, e frutas aqui embaixo. Certo? Então, legumes, verduras e frutas. Tá aqui o esqueminha. O que a gente faz primeiro pra resolver esse tipo de problema? Você sempre começa pela intersecção, sempre começa pelo meio, independe se é duas ou três bolinhas, sempre pelo meio. Então, quantos consomem os três? Quantos gostam das três mercadorias? Vinte e cinco pessoas. Você vem aqui dentro, ó, e joga o vinte e cinco lá no meio. Então, você começa por aquelas pessoas que gostam dos três produtos. Vamos lá. Depois disso, a gente passa para pessoas que gostam de dois produtos. Vamos lá. Quarenta e duas pessoas gostam de legumes e verduras. Ó, legumes e verduras. Quarenta e duas pessoas. Gente, só que legumes e verduras, presta bem atenção aqui no raciocínio pra você não ficar perdido. Legumes e verduras correspondem a essa parte de vermelho aqui, ó. Quarenta e dois é a parte em comum do legume com quem, gente? Com a verdura, com a bolinha da verdura. A conexão das duas bolinhas é toda essa parte de vermelha. E se eu tenho que todo esse vermelho é quarenta e dois, olha aqui, gente, quanto que eu já tenho? Vinte e cinco. Vinte e cinco pra dar quarenta e dois tá faltando quanto? Não sei fazer essa conta aqui mais, mas vem aqui no cantinho, ó. Quarenta e dois menos vinte e cinco. Doze menos cinco, sete. Fica valendo três menos dois, um. Então vai dar dezessete. Dezessete nessa parte aqui de cima. Pode perguntar na prova de vocês assim, ó. Quantas pessoas gostam de legumes e verduras, mas não gostam de frutas? Qual seria a sua resposta, gente? Dezessete, ó. É a parte que pega apenas a verdura e legume. Tá excluindo quem? Tá excluindo as frutas, certo? Mas o nosso problema tá perguntando quantos gostam de legumes e verduras. Não tá excluindo a fruta. Então, né, pegando aqui a parte em comum das duas, somando tem que dar quanto? Quarenta e dois. Continuando o problema. Trinta e seis gostam de verduras e frutas. Trinta e seis gostam de verduras e frutas. Então verduras e frutas é essa parte em comum. De trinta e seis nós já temos quanto? Vinte e cinco. Pra dezesseis tá faltando quanto? Onze, né? Então a parte em comum da verdura com a fruta vai dar quanto? Trinta e seis. Vinte e cinco mais onze, trinta e seis. E trinta e nove gostam de legumes e frutas. Trinta e nove gostam de legumes e frutas. Nós já temos quanto? Vinte e cinco. Pra trinta e nove tá faltando quanto? Tá faltando quatorze. Então quatorze gostam somente de legumes e frutas, mas não gostam o quê? De verduras. Uma interpretação aí também. E depois a gente passa para quem gosta de apenas uma, né? De somente uma. Como que a gente encontra isso? Fala lá no começo. Oitenta pessoas gostam de legumes. Então toda a bolinha do legumes tem que dar quanto? Oitenta. Nós já temos quanto? Vinte e cinco mais quatorze, trinta e nove. Trinta e nove mais dezessete. Nove e sete vai dar dezesseis. Vai um três e um quatro e um cinco. Nós já temos cinquenta e seis na bolinha de legumes. E tá falando que é quanto? Oitenta. Cinquenta e seis para chegar em oitenta, tá faltando quanto? Tá faltando vinte e quatro. Então você vem aqui e preenche com vinte e quatro. Qual que é a interpretação desse vinte e quatro? Vinte e quatro gostam somente apenas de legumes. Vinte e quatro gostam somente apenas de legumes. Partindo para o próximo. Setenta e oito pessoas gostam de verduras. Então toda a bolinha de verduras tem que dar setenta e oito. Nós já temos quanto? Vinte e cinco mais dezessete, quarenta e dois. Quarenta e dois mais onze, cinquenta e três. Então nós já temos cinquenta e três. Tá faltando quanto para dar setenta e oito? Então menos setenta e oito. Vai faltar quanto? Vinte e cinco. Vinte e cinco pessoas consomem somente apenas o quê? Verdura. Somando tudo aqui dentro tem que dar quanto? Oitenta e cinco. Nós já temos quanto? Quatorze mais vinte e cinco. Trinta e nove mais onze, cinquenta. Somando tudo tem que dar oitenta e cinco. Então oitenta e cinco menos cinquenta. Vai ficar faltando quanto? Trinta e cinco. Trinta e cinco gostam somente apenas o quê? De fruta. Se eu quero saber o número de entrevistados, gente, basta eu somar tudo aqui dentro. Quando eu somo tudo isso aqui, eu tenho o quê? O meu conjunto, universo. Ah, Guimarães, mas tem as pessoas também que não gostam de nenhuma dessas coisas. Nesse problema não teve esse tipo de situação. Todas as pessoas têm que gostar de alguma coisa. Não vai haver pessoas que entram aqui, certo? Isso aqui vale quanto? Vale zero. As pessoas sempre gostam de algum desses produtos. Então basta eu somar tudo aqui que nós teremos o conjunto universo. Vamos lá? Todo o conjunto de legumes dá quanto? Oitenta. Oitenta. Beleza. Trinta e cinco mais vinte e cinco vai dar quanto? Sessenta. Então oitenta mais sessenta dá quanto? Senta e quarenta. Senta e quarenta mais onze? Senta e cinquenta e um. Letra B. Senta e cinquenta e um. É o total de pessoas entrevistadas. As próximas questões envolvem MMC e MDC. As irmãs Mariana, Elisa e Amanda estão andando de patins em uma praça. Para dar uma volta na praça, Mariana gasta dois minutos, Elisa três minutos e Amanda quatro minutos. Partindo ao mesmo tempo de um determinado ponto da praça, depois de quantos minutos elas se encontrarão nesse mesmo ponto? Oito minutos? Nove minutos? Onze minutos? Ou doze minutos? Bota o Ticlo Tech para funcionar aí, vamos lá? Então imagina a pracinha da sua cidade aí. Você está disputando com mais dois amigos ou duas amigas, né? Estão saindo do mesmo ponto, ponto de partida. Um dá uma volta em dois minutos, um dá uma volta em três minutos e o outro dá uma volta em quatro minutos. Partindo os três do mesmo ponto, eu quero saber quando eles vão se encontrar aqui novamente. Porque tem gente que é mais rápida e tem gente que é mais devagar. Chegou lá, ó. O primeiro, ele faz uma volta em dois minutos. A segunda volta ele vai fazer em quanto? Quatro. A terceira volta ele vai fazer em quantos minutos? Seis. Então, para você entender esse tipo de questão, você tem que entender o que é múltiplo. Nessa questão, os múltiplos de dois serão as voltas do candidato um, certo? Dois minutos, deu uma volta. Quatro minutos, duas voltas. Seis minutos, três voltas. Então aqui é os múltiplos. Basta andar de dois em dois. São os múltiplos de dois, certo? O candidato dois faz uma volta em quanto tempo? Em três minutos. Ele faz a segunda volta, então, em quanto tempo? Em seis minutos. A terceira volta? Em nove. Então basta você entender que as voltas aqui se darão nos múltiplos de três. É só somar, ó. Três mais três, seis. Seis mais três, nove. Nove mais três, doze. Doze mais três, quinze. Quinze mais três, dezoito. Dezoito mais três, vinte e um. São os múltiplos de três. Quatro, oito, doze, dezesseis, vinte, vinte e quatro, vinte e oito. E assim vai infinitamente. Então, olha só. Quando eles voltarão a se encontrar? Basta a gente encontrar o menor múltiplo comum entre eles. Mas por que o menor? Porque quer saber o próximo encontro. Não quer saber o segundo, não quer saber o terceiro, quer saber o próximo. Se é o próximo encontro, lembrando que tudo isso aqui são pontos de chegada, então será o menor número comum entre eles. E quem é o menor número comum entre eles, gente? O doze. Então, o doze é o que nós chamamos de MMC. O menor múltiplo comum. Para resolver essa questão, você não precisava ter feito isso tudo. Era só você ter vindo aqui, ó. Dois, três e quatro. E ter feito o MMC. Dois por dois dá um. Dá três, dá dois. Por dois dá um. Dá um e dá um. Por três, dá um. Dois vezes dois, quatro. Quatro vezes três, doze. Doze é o menor múltiplo comum. De dois, três e quatro. Certo? Então, essa seria a nossa resposta. A partir de doze minutos. Alternativa correta, letra D. Bora então para a última questão. E uma de geometria, porque o pai acha que vai aparecer uma dessas para você aí também. Vamos lá? Um retângulo cuja base mede o dobro da altura está inscrita em um triângulo isósceles de base oito centímetros e altura seis centímetros. Como mostra a figura aqui para a gente. A soma da medida da base com a medida da altura desse retângulo é quanto? Dois vírgula quatro, sete vírgula dois, quatorze vírgula quatro ou dezesseis vírgula oito. Como que desenvolve essa parada? Bora lá? Olha só, gente. Eu tenho um retângulo inscrito, ou seja, um retângulo dentro do triângulo. Poderia ter dito também um retângulo circunscrito. Ele estaria o quê? Fora do triângulo. O nosso triângulo é um triângulo o quê? Isósceles. Então, tem duas definições do triângulo isósceles. Quanto ao lado e quanto ao ângulo. Quanto ao lado, possui os dois lados iguais, com uma base diferente. Ou então, possui os ângulos da base iguais. É uma definição quanto ao ângulo. Temos também o triângulo equilátero, que possui os três lados iguais e os três ângulos iguais a 60. E o triângulo escaleno, que tem os três ângulos e os três lados diferentes. Beleza, eu quero saber o quê, gente? O valor da soma da base do retângulo com a altura do retângulo. Lembrando que no problema fala que a base do retângulo é o dobro da sua altura. Se sua altura é h, qual que é a base do retângulo, então? 2h é o dobro. Como que desenvolve esse tipo de questão? Gente, eu costumo resolver por semelhança de triângulo. Eu acho que é bem mais fácil. Como que funciona por semelhança de triângulo? Quando dois triângulos são semelhantes? Quando eu acho dois ângulos iguais neles. Olha só, vamos pegar aqui, para você entender, vamos dividir esse triângulo aqui. Você vai entender do que eu estou falando. Certo? Vamos dividir aqui. O que esse ângulo é desse aqui? Eles são iguais, eles são congruentes, porque nós temos duas retas paralelas. Esses dois lados são paralelos. Eu falo reta porque se você prolongar, a gente tem uma reta passando. Certo? Então, duas retas paralelas, cortadas por uma transversal. Então, esses ângulos são correspondentes. Esses dois ângulos são iguais. Aqui vale 90 e aqui também vale 90. Consequentemente, o terceiro ângulo também vai ser o quê? Vai ser igual. Então, esse triângulo é semelhante a esse triângulo. Semelhante não quer dizer que é igual, que tem o mesmo tamanho, não. Eles têm a mesma proporção. Não entendi ainda que varia isso. Então, imagina que você vai chegar lá para tirar a sua foto 3x4, bonitão, padrão, lá para o exército. Chegou lá, pá, tirou a foto. Se você gostou demais, você achou você lindão com essa foto aí, fardado, pá, para entrar para o exército aí, você vai querer fazer um pôster gigantesco. Mandou fazer um pôster. Você tirou a foto desse jeito. No pôster, você vai estar com o braço assim? Não. Você vai estar diferente de algum jeito? Não. Vai manter a mesma proporção da sua fotinha pequenininha lá. Você vai estar num pôster grandão, da mesma forma. Isso que quer dizer semelhante. O pôster, a imagem do pôster, é semelhante à sua imagem pequenininha. Se esses dois triângulos são semelhantes, eu posso fazer uma proporção entre os lados homólogos. Ou seja, eu posso fazer uma razão entre os lados que se opõem aos mesmos ângulos. Vamos entender isso aqui? Para fazer isso, eu preciso saber os lados dos dois triângulos. Tem esse lado que vale H. Esse lado aqui vale quanto? Tudo vale 8. Só a metade vale quanto? Só a metade vale 4. Se tudo aqui vale 2H, só a metade vale quanto? H também, né? Porque dividiu bem o meio aqui. Fica H para um lado, H para o outro. 4 para um lado e 4 para o outro. Certo? Então, quanto que vai ser só esse pedacinho aqui de vermelho? Só o lado do triângulo? Todo esse pedacinho é 4. Tira H, fica quanto? 4 menos H. Esse lado do triângulo vale quanto? H. Esse tamanho aqui do triângulo vale quanto? Tudo é 6. Daqui para baixo vale quanto? H. Então, se tudo é 6, esse pedaço vale H. Esse lado vai ser 6 menos H. Então, eu estou tomando dois triângulos que são semelhantes e vou fazer a razão entre os seus lados homólogos. Estou fazendo isso para determinar o valor de H. Vamos lá? Então, vamos lá. Quem se opõe a esse ângulo no de cima? 6 menos H. Está para. Quem se opõe a esse mesmo ângulo de baixo? H. Quem se opõe a esse ângulo aqui, ó, no triângulo de cima? H. Quem se opõe a esse ângulo no triângulo de baixo? 4 menos H. Faz o quê? Multiplica cruzado. H vezes H. H ao quadrado é igual a 6 menos H, que multiplica 4 menos H. Certo? Vai ficar H ao quadrado é 6 vezes 4, 24, menos 6H, menos 4H, mais H ao quadrado. Está H ao quadrado positivo de um lado. Está H ao quadrado positivo do outro. O que a gente pode fazer? Pode vir aqui, ó, e cancelar os H ao quadrado. Vai sobrar menos 6 com menos 4, menos 10, passa para o outro lado, mais 10. 10H é igual a 24H é igual a 24 sobre 10H vai ser 2,4. Achei o valor de H, gente. Dá 2,4H é 2,4. Com isso, a nossa base do retângulo é o dobro de 2,4. Qual que é o dobro de 2,4? 4,8. Quer saber a soma dos dois? Base mais altura. 4,8 mais 2,4. 8 e 4, 12. Vai 1. 4 e 2, 6. E 1, 7. 7,2. Letra B. Se você gostou das dicas de hoje, dá aquele like e compartilha com seus amigos aí. Desejo uma excelente prova para vocês e tamo junto aí nesse ano de 2019. Salvar! Tchau!